Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E dessa vez minha primeira partidinha aqui de 50B E pra quem me acompanha nas redes sociais já sabe aí que eu tenho jogado bastante com esse tanque E tenho cada vez me apaixonado mais por essa criança porque é um excelente tanque O 50B apesar dele não ter camuflagem e não ter blindagem E quando eu digo não tem camuflagem é que a camuflagem desse tanque é quase que nula Ou seja, se você for explotado, se você der de cara com algum tanque e explotar ele Tenha plena certeza que você vai ter sido explotado A não ser que seja um tanque pesado, um tier mais baixo que o seu e muito mais cego Ele chega aí com os 488 de visão Você utilizando lente Mas ainda assim a camuflagem desse tanque é terrível e você não deve confiar nela nem um pouco E o segredo do 50B é justamente o que? Se aproveitar esse intraclipe dele E com certeza com isso você vai ter sucesso na tua jornada O grande problema é Você fez aqui teus disparos O meu intraclipe se não me engano está de 2.4 segundos Que eu estou utilizando ração, estou utilizando ventilação Tenho a tripulação combia Então você fica aí na faixa de 25 segundos para o reload Você vê aí, esse patom resolveu me olhar Ele acertou ali o meu mantelete Não conseguiu me finalizar Finalizar não, me causar damage E no caso, cometeu esse grande erro Qual foi? É aqui que o 50B brilha O intraclipe dele te deixa causar um damage absurdo Você vê aí que eu tinha dado a trek nele ali em cima Ele já tinha usado o reparo Foi fazer o que? Foi tentar me olhar Falou, não, vou acertar aqui Tem três tanques Tem um bete, tem um pantera Tem um 50B Vou farmar ele Só que Essa posição é uma posição bem complicada O time inimigo Quando faz esse avanço por aqui Ele tem que estar muito ligado no que? Geralmente ficam as TDs nessa posição aqui Dando suporte Dessa vez não tinha as TDs Mas tinha sim as artilharias E outra coisa O que que ocorre? Você faz o avanço por aqui Se você quer acertar quem tá lá embaixo Você vai ter que pegar essa depressão aqui Se você não pegar essa depressão aqui Você não vai conseguir tiro Ou seja, você vai ter que se expor demais Foi justamente o que esse patom fez Chegou demais Expôs a trek dele E foi duramente penalizado por isso Então aproveitar um pouquinho aqui Pra falar do mapinha de Oraluf Quando você for fazer esse avanço Não faça jamais esse avanço por ali Venha por aqui Faça essa lateral todinha Pra só daí Você chegar aqui nesse cantinho E colocar a tira em quem tá ali Se não for assim Não faça que não vai valer a pena Enfim Vamos aqui deixar o gamezinho rolando E esse M46 Eu não subi pra clipar ele Por que? Eu ia tomar no mínimo dois tiros dele E o que que ocorre? Ele tem aqui de M48 Aquela carcaça Não ia adiantar de muita coisa Então Eu resolvi fazer o que? Ficar só por aqui mesmo Vi que o E100 atirou E essa é a parada desse tanque Você tem que olhar o que? Olha o reload dos teus inimigos Pra aí sim você colocar a cara Esse tanque não adianta você ficar Em questão de hold down com ele A não ser que seja pra trocar um contra quatro Mas Em qualquer tipo de situação Como essa Que você tá contra quatro tanques Três tanques Você não vale a pena botar a tua cara Só vale a pena se for pra trocar tiro com um tanque E é lógico Que você não vai botar a cara Pra trocar tiro com um E100 Que não vai ser vantajosa Essa troca E o E100 Resolveu atirar no Pantera Titio Deixou o Pantera aí Mas o Pantera resolveu ficar Era pra ele ter voltado Se não tivesse voltado Não teria tomado esse tirambasso do E100 E o que que eu faço? Vou aqui pra cima Agora Esse glorioso Pantera 2 Vem pra cima O que que eu faço? Dou um tirinho na track dele Travo ele mais uma vez Bato nele Dou um tirinho A artilharia foi lá Finalizou Vou no meu reload E nessa brincadeirinha aí Titio Eu já tenho o que? 2 400 de assistência 4 400 de damage Essa foi uma das partidas Que eu não fiz tanto damage Eu já fiz outras partidas Com 7k Com 8k de damage E até agora Não tinha pegace Mas nessa partida Eu peguei Outra coisa bacana De 50b Rumming dele É um tanque Que é pesado É lógico Eu tomei mais damage Do Tiger Tiger 2 Tem mais peso Do que eu No entanto Consegui fazer o que? Dar a track nele Que eu queria Ganhei mais uma assistência E Aí Que ficou mais tranquilo Pra titio Eu já tô com 5 492 De damage E 2 947 Enfim Meus queridos Quer jogar com 50b? Tenha uma coisa em mente Você tem que ter Uma rota de saída Não adianta Você ficar Em hold down A toa Porque teu reload Vai chegar E tua torre Não aguenta levar tiro Ou seja Você precisa De entrar No reload Dos teus inimigos Descarrega O teu clip E mete o pé E é lógico Sempre Sempre Procurar Atirar nas tracks Se você fizer isso Não tem segredo Você vai conseguir Excelentes resultados Com ele E A partidinha Vai chegando por aqui Ao final Eu espero Que vocês tenham curtido Um abraço Pra vocês E até mais Pessoal